Parte de uma rua desabou por conta de uma fundação de uma obra no setor marista. A Patrícia Piazza está ao vivo lá no local e vai contar pra gente como que isso aconteceu, Pathy. E se representa algum risco, tá perigoso aí nos arredores ou não? Mas o estrago foi grande, viu? A gente tá aqui na rua 1128 no setor marista, fica entre as ruas 1126 e 1127, que inclusive estão interditadas. E existe sim um risco, viu? Tanto é que a Defesa Civil já esteve aqui na madrugada de hoje, por volta das duas e meia da manhã, quando tudo aconteceu, pra retirar moradores. Eu pedi pro Ney mostrar aqui, olha só, daquele prédio vizinho à obra. Todo prédio foi evacuado, a gente não tem o número exato de pessoas que precisaram ser retiradas de lá. A construtora da obra é um prédio que tá sendo construído, um prédio residencial de apartamentos, já alojou essas pessoas em um hotel, né? Essa é a informação que a gente tem. Assim que tudo aconteceu, eles já providenciaram, então, um hotel pra que essas pessoas pudessem ficar. Porque existe sim um risco de desabamento, né? Segundo a síndica da obra também, inclusive o prédio teria sofrido algumas rachaduras por conta desse desmoronamento. A gente tem, inclusive, imagens do alto, né? Gravadas por drone, ao vivo por drone aqui, que mostram o tamanho desse estrago. A fundação acabou cedendo parte dela ali, parte da pista aqui da rua 1128, desabou. A gente não tem um prazo ainda pra que essa rua seja liberada, né? Tudo está sendo analisado agora. O pessoal da Defesa Civil, inclusive, está aqui neste momento avaliando esses estragos. Provavelmente o pessoal da Prefeitura também virá aqui. Equipes serão destinadas aqui pra ver como que vai funcionar esse trabalho. Mas, visivelmente, trata-se de algo complexo, né, Manu? A gente vê o estrago que foi feito por conta desse desmoronamento. Isso teria acontecido, a informação que a gente tem preliminar, é que tinha também um cano estourado. Uma grande quantidade de água vazando mais cedo ali nessa obra. O que pode, claro, é uma suspeita, tudo está sendo avaliado aí, ter provocado este desmoronamento. Conversei com moradores até próximos daqui. Alguns deles não ouviram nada, Manu, de prédios um pouco mais afastados, né? Só tomaram conhecimento agora pela manhã quando viram a movimentação. Mas, quem percebeu de fato o que tinha acontecido foram os moradores ali do prédio ao lado, né? Que fica bem rente a essa obra. Eles acordaram com um forte barulho ali, também com um tremor por volta das duas e meia da manhã. E assim chamaram as autoridades competentes e foram evacuados. O pessoal esteve aqui, avaliou a situação e decidiu retirá-los, então, deste local. É uma construtora, uma construção de uma obra residencial de apartamentos aí que está apenas no começo, né? Na fundação dessa obra. A gente está tentando, inclusive, contato com a construtora para pegar uma resposta. Mas a gente percebe, inclusive, que tem funcionários trabalhando neste momento lá no local, Manu. É, Paty, a gente consegue ver, inclusive, para o telespectador que está ligadinho aqui agora, do lado esquerdo do vídeo, são imagens ao vivo do drone, que mostram do alto. E do alto a gente consegue ter uma dimensão do que é isso, né? Dessa parte do asfalto que acabou cedendo por causa dessa obra. Como a Paty disse, né? Uma parte da rua já foi interditada, porque, sim, representa um risco, principalmente porque nós temos chuvas frequentes acontecendo nos últimos dias, né? Já imaginaram se hoje cai uma chuva como aquela, né? Aquelas da semana passada, que saíram levando tudo, isso aí acaba cedendo mais, né? Vai cedendo mais e mais. É uma espécie de erosão, né, gente? Vai descendo mais terra e acaba representando um risco. Vocês conseguem perceber até que parte da lona ali, que ficava na frente, cedeu e caiu junto com essa estrutura ali. Caiu junto com o que tinha ali, de barranco, de asfalto, né? Por isso, a rua, né, onde aconteceu, nos arredores, onde aconteceu esse caso, foi interditada, porque com peso, com movimentação, com veículos passando, isso poderia, sim, ceder e acaba ficando ainda mais perigoso. Então, essas obras, gente, que acontecem de grandes prédios, com grandes fundações, costumam ser obras seguras, né? O que aconteceu neste caso, nós não sabemos. Mas é claro que isso leva a uma, a gente refletir, e mais ainda, mais do que nós, né? Eu, você, cidadão comum, o poder público a refletir, estudar e avaliar muito bem qualquer tipo de obra, porque a cidade está crescendo, gente. Aí você vai escavando, você vai escavando, você vai fazendo fundação, você vai fazendo fundação, tem que ter estrutura, né? Tem que ter fundação muito bem estruturada para isso. Não que essa não seja, tá? O que eu estou dizendo, são grandes construtoras, são obras autorizadas, muito estudo é feito para que uma obra como essa seja realizada, mas são obras e obras e obras simultaneamente. Obra por cima no asfalto, obra por baixo, porque para você levantar um pré, você tem que ter uma fundação gigantesca para baixo. Você tem que ter quase que metade do que vai para cima lá para baixo, para ter uma estrutura, né? Para ser uma obra segura. Então, isso tem que ser muito bem avaliado. São muitas obras acontecendo ao mesmo tempo. Por isso, é preciso muito planejamento. De cá, nós temos a imagem ao vivo do drone, que mostra do alto, aqui ó, esse pedaço todo que cedeu. Vocês conseguem ver? Esse pedaço todo. Olha aqui, isso aqui era aquela parte do tapume da obra, né? Que ficava ali na frente. Então, tudo isso aqui, essa faixa toda, cedeu. Essa parte toda do asfalto acabou sendo bloqueada. Se o drone puder subir mais, por gentileza, para mostrar nos arredores, para o telespectador entender qual é este local. Do lado de cá, nós temos a parte de imagens ao vivo do nosso cinegrafista. Está com a Patrícia Piaço. O Ney está com a Patrícia. Mostrando ali que o local está completamente isolado. Do alto, o drone está mostrando para a gente. Gira aí, drone. Deixa eu ver qual que é a rua paralela. Vamos mostrar para o telespectador onde é essa obra. Para o telespectador, que às vezes não conhece o nome de rua e por aí vai, para ele saber exatamente onde é. Daqui a pouquinho, o nosso drone vem com imagens, tá? Dos arredores ali, para mostrar para a gente onde foi que aconteceu exatamente, tá? Para situar, gente, de qual é essa rua. Nós temos agora essas imagens aí, ó, noturnas, tá? Imagens enviadas pelos bombeiros de quando começou a ceder esse asfalto. Olha ali, ó. Vocês conseguem perceber? Ainda tinha um pouco mais de asfalto ali, né? No meio da rua. E aí, de repente, foi caindo mais e mais e mais. A gente consegue fazer um comparativo, Joelson? Dividir aqui na tela? Olha só essa outra imagem do outro ângulo. Gente, que perigo isso, né? Você já imaginou? E neste momento, eu acho que a rua ainda não estava interditada. Se vem um motorista ali um pouco mais desavisado. É porque tem uma iluminação nessa rua, né? Quando os bombeiros chegaram. Então, não tinha sido isolado ainda o local. Vocês já imaginaram isso? Se vem um motorista ali sem ter muita informação, sem muita atenção e acaba caindo num buraco como esse, Deus me livre, né? Uma tragédia poderia ter acontecido. Essa rua, gente, ela é paralela à Avenida 136. Paralela à 136. O Ney consegue fazer um movimento pra gente. Ney, vai ali pra direita, meu querido, por gentileza, pra mostrar ali onde que está a 136, pro pessoal entender. Sabe naquela pontinha da 136, chegando na Avenida 85? É ali, tá? É uma obra grande, se eu não me engano, essa obra passa até pro outro lado. Se eu não me engano, se eu não tô maluca, essa obra vai até pro lado de lá, tá? Olha aí, esse aí é o cruzamento da... Eu não sei o nome dessa rua. A Pathy vai conseguir trazer pra gente. Pathy, essa rua que você está agora, lá na frente do semáforo, cruza com a 136. E o próximo semáforo já é a Avenida 85. Então, pra você que está acompanhando a gente, se eu não me engano, essa obra, ela vai dessa rua, mil e alguma coisa, que a Pathy vai trazer de novo pra gente no Marissa, até a 136. Ela pega os dois lados. 1.128. É essa que o Ney tá mostrando a imagem aí agora, né, Pathy? É com você, minha querida. Você consegue trazer pra mim essa confirmação? E chama a atenção, Pathy, antes de te entregar, que são duas obras que parece uma de frente pra outra, não é isso? Parece que é uma de frente pra outra, ali do lado de lá também tem obra. Mas eu não entendi. É isso que eu tô falando, Pathy. Porque, assim, a Pathy, o que eu tô querendo confirmar, Pathy, com você... Ah lá, o drone tá mostrando pra gente agora o lado de lá, que parece que... Parece, tá, gente? Não sei confirmar isso pra você. Mas parece que também tem obra do lado de lá. Será que é só guardando material do lado de cá? Mas parece que de cá é outra construtora, né? Não, gente. Não sei, não sei, tá? Patrícia Piazza tá lá no local, vai trazer... Vai conseguir trazer com mais exatidão tudo que eu tô dizendo, Pathy. São duas obras ou não? De frente da rua, é só guardando material, é isso? São, aparentemente, duas obras, Manu. Eu não sei te confirmar isso, mas me parece que são duas obras, praticamente uma de frente pra outra, aqui na Rua 1.128. Onde houve o desabamento. É só pra confirmar, essa rua fica entre as ruas 1.127 e 1.126. Esse trecho, ele tá interditado. Seguindo reto aqui, passando da Rua 1.126, a gente chega, inclusive, na Alameda Ricardo Paranhos. Então, é nessa região aqui do setor marista. Esse desabamento aconteceu por volta das duas e meia da manhã. Eu estava, inclusive, conversando há pouco com um morador que passou por aqui de um prédio vizinho, dizendo que essa construção já é um problema antigo, Manu, que inclusive um prédio aqui ao lado já teria feito ali um termo de ajustamento e conduta por conta de problemas relacionados à obra, né? Isso segundo o morador que passou por aqui agora e tava me informando sobre isso, que eles já têm problemas com essa construção há algum tempo. A gente tá tentando contato com a construtora, né, pra saber o posicionamento dela também. Mas ele, inclusive, falou que outros prédios, esse morador, estariam ameaçados em volta dessa obra. Isso são informações preliminares, repito, né, que a gente conseguiu há pouco aqui com um morador que estava conversando comigo, enquanto você mostrava as imagens aqui ao vivo do local, Manu. Foi um desabamento que aconteceu por volta das duas e meia da manhã. As causas ainda são investigadas. A gente tem informação de que existia ali um vazamento grande de água mais cedo. O prédio ao lado, segundo a avaliação da Defesa Civil e também do Corpo de Bombeiros, está comprometido, por isso foi completamente evacuado. A própria construtora providenciou, então, hotel, né, pra estes moradores, pra abrigar esses moradores. A gente não tem um prazo, a gente não sabe quantas pessoas precisaram sair desse prédio, né, e qual tempo vai precisar pra poder liberar essa rua, porque o que a gente percebe é que o estrago foi grande, né, metade da pista aqui acabou cedendo por conta da fundação desse prédio aqui na rua 1128. Repito, até pro pessoal poder se organizar em relação ao trânsito, quem vai passar por aqui, se puder, tá, né, fica aí nos 1127 e 1126, pertinho também da Ricardo Paranjos, da rua 136, avenida 85, é aqui nessa região, Manu. Em relação a essas duas construções, a gente tem sim aqui ao lado um canteiro de obras, que me parece, né, ser de uma outra construtora. Então, são duas obras na mesma rua, muito próximas, Manu. Pathy, atualizando aqui, ó, pro pessoal que está nos acompanhando, então, que está chegando agora, tá? É um asfalto que cedeu, parte da rua que cedeu, de uma construtora que está construindo um prédio ali no setor marista, tá? Nossa equipe está fazendo a imagem da rua 1127, porque a outra rua que corta foi interditada, o prédio ao lado foi evacuado, porque há um risco, tá, de desabamento, na verdade, é um risco estrutural pro prédio ao lado. Vocês já imaginaram isso pros moradores, gente? O drama disso, a dor de cabeça disso, essa obra que fica ali, é, 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 circulada, se é que a gente pode dizer ali, né, em volta da 136, Avenida 85 e Ricardo Paranhos, tá? São três vias extremamente movimentadas e importantes da cidade. Pathy, eu tenho quase certeza que de frente é a mesma construtora, que a gente está vendo ali, que eu li o nome aí da imobiliária, eu tinha feito uma confusão, se eu não me engano, é assim, a mesma construtora, e está aparecendo, sim, do alto, que de frente é só onde o pessoal guarda o material. A gente está vendo uma circulação de funcionários entrando e saindo, então, está parecendo que é onde eles guardam o material, tá? A gente vai vir daqui a pouquinho com mais imagens do drone, pra subir um pouco mais e mostrar pra gente a 136 lá do outro lado, Avenida 85 lá do outro lado, pra situar melhor o telespectador, de onde é essa obra, porque se eu não me engano, drone, mostra pra gente essa obra travessa do outro lado do quarteirão. Volta aí, drone, vira pra obra, agora acho que ele consegue nos ouvir, e vira lá pra 136 pra gente ver. Seu nome, é isso mesmo, essa obra, não, não vai pro outro lado do quarteirão, não, não vai pro outro lado, deixa eu ver, drone tá subindo, tá subindo, tá subindo mais, não vai pro outro lado, mas lá do outro lado, então, ah, vai, vai sim, ó, uma parte dela vai lá pro outro lado do quarteirão, é isso mesmo. Me chamou a atenção, porque eu passei por essa rua na semana passada, sabe aquele tipo de obra que você olha e fala, gente, parece que eu nem reparei o que que tinha aqui, o que que era aqui, de repente virou só tapume, olha o tamanho da obra, olha o tamanho da obra, e é um buraco cercado por inúmeros prédios comerciais e residenciais, então ele vai lá pra Avenida 85, tá gente, comecinho da 136, né, imagens ao vivo pra você, daqui a pouquinho a gente vem com mais imagens pra você entender o que que tá acontecendo e quais os riscos a gente vai trazendo também, tá bom? Tchau, tchau.